Música A Câmara Municipal de Cuiabá abriu concurso público para preencher 13 vagas de nível superior e médio. São seis oportunidades para técnico legislativo, seis para analista legislativo, uma para controlador interno. Também haverá cadastro reserva para o cargo de contador. Os salários começam em R$ 3.700 e podem chegar a R$ 7.900. As inscrições estão disponíveis até 12 de abril no site www.selecom.com.br e custam R$ 80 para nível médio e R$ 90 para superior. Legenda Adriana Zanotto